E é só botar a cara, rajada matei Nego 360 é perfeito Nega é só capa, eu não miro no peito Eu sempre ruxo nesse tiro, eu tenho no x-plus Cria, você não aguenta Ruxei na tacara de MP40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela, não peita Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Tem ativa no alok, ele vai conseguir Bact está no teu capa, sua vida por um rique Nego busca até de longe, garanta é facinho Não me chamando de sniper, pique atirador de elite Nego busca até de longe, cê bebe lá skin Movimentação insana, rápido e goblou no Henrique Cê sinta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o anjo legal que eu uso no put Cê sinta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o anjo legal que eu uso no put Rampampo, disparo e furado teu colete